Entre titas e pincéis, eu estou aqui no ateliê da Checha Plástica Eulália Pessoa. Ela viaja pelo universo de cores e nesse momento ela pinta os quadros maravilhosos aonde ela vai resgatando a memória e a imagem de sua mãe. Ela não conheceu a mãe. Quando a sua mãe faleceu, ela tinha apenas 3 anos de idade. Mas ela acredita que a sua mãe fosse mais ou menos assim. É isso, Elália? Prendada, né? Acho que sim. Acho que ela deveria ser prendada. Porque acho que o que eu sei, o que eu tenho de talento, se é o que a gente pode dizer que eu tenho, eu acho que eu herdei dela e do meu pai um pouquinho. Porque descobri também recentemente coisas que ela fazia, de costura, de coisas minuciosas, bordadas. Então, acho que, e eu faço isso sem saber que ela era assim, sabe? Como no tempo dela não tinha fotografia, era difícil o meio de conseguir chegar a uma foto na fazenda, no meio do mato. Ninguém nem pensava nisso. O pessoal que morava no mato pensava era ir para a roça e plantar para sobreviver. E eu fico imaginando a vida dela. No começo, quando eu comecei essas séries de pintar essas mulheres, eu ficava pensando ela na roça, eu pensava ela no pilão, ela carregando lata d'água na cabeça, como toda boa nordestina que fez a vida toda. E eu imaginando isso. E depois foi crescendo. A minha imaginação nessa hora começou a se soltar e voar. Literalmente criando até asas. Já fiz até as minhas mulheres com asas, né? E, assim, eu imagino ela, a minha mãe, em situações. E essas situações eu tento colocar nas telas. O que eu fico pensando, eu tento procurar pintar. Conta para a gente como é que é essas viagens que você faz através das telas. Assim, eu acho que é contemporânea até porque é o tempo que eu vivo hoje, né? Ela se torna contemporânea por isso. E a viagem fica na imaginação. Por quê? Porque eu imagino o real que foi a vida dela na fazenda e fico imaginando se ela fosse viva, se ela teria tido a oportunidade de viajar, por exemplo, para a Europa, para visitar as igrejas da Europa. Se ela teria a oportunidade de ter ido algum dia visitar o Egito para ver alguma civilização, tipo os maias. E como eu não sei se ela teria tido essa chance, eu crio essa chance na minha cabeça. Coloca ela lá. É. Depois que você já pintava, você recebe um baú e nesse baú, na verdade, você encontra as sopas mais ou menos assim. Você nem tinha noção. Quando você abre esse baú que você encontra, qual é a emoção que você sente? Eu fiquei sem acreditar. De repente, a gente recebeu isso. O meu pai, que agora está com Alzheimer, tinha esse baú, essa mala. Ela foi guardada há muitos anos e nós não sabíamos, nenhuma das filhas sabia que ele tinha isso. E de repente, ele mandou jogar fora, porque ele não sabia mais o que era. Aí a pessoa foi, identificou e viu o que eram as roupas dela. E quando eu fui ver as roupas, eu vi que era o que eu estou pintando, só que eu não sabia disso. Eram roupas coloridas, que ela fazia com as mãos dela. E assim, eu fiquei, eu chorei, né? Porque eu sou chorona. Eu sou muito chorona. E eu fiquei muito emocionada. Eu nunca pude imaginar que um dia eu ia encontrar um baúzinho da minha mãe de coisas guardadas dela, de roupas guardadas pelo meu pai durante muitos anos e que a gente não sabia da existência dela. Ele nunca contou pra gente que tinha isso guardado na casa dele. Na hora que a gente entra lá no portão, a gente começa a sentir que aqui mora artista. É engraçado. Na hora que a gente chega no portão, a gente diz assim, aqui mora um artista plástico. Aqui a gente tem certeza que mora um artista de boa categoria. Na hora que a gente entra na casa. É engraçado. Isso acontece mesmo. Acontece todo mundo que entra aqui. Não sei se é porque também são dois, né? Eu e meu amoreco, ele é fotógrafo e artista plástico. Aí juntou, mas ficou mais forte ainda essa energia de arte aqui em casa. Mas a gente, eu procuro fazer, passar o dia trabalhando, porque eu gosto. Que pra mim eu não considero isso trabalho. Porque eu, pelo menos pra mim, a gente pensa assim, que trabalham alguma coisa que você faz pra receber remuneração. E eu não pinto pra ganhar dinheiro, eu pinto por necessidade. Eu tenho que pintar. Eu não posso ficar sem pintar. Mesmo se eu não vendesse nenhuma tela, eu continuaria pintando. O tempo todo. Porque o que eu ia fazer se eu não fizesse isso? Eu adorei te conhecer de verdade. Que bom, que bom, que bom. Obrigada. Você também é um doce. E você, eu não estou lhe conhecendo hoje, né? A gente já lhe conhece faz tempo. Porque você é famoso, muito mais. Décadas assim que a gente já escuta o Mariana aí na televisão. Famosésimo, né? E agora eu que estou aqui, chiquitosa, sendo entrevistada por ele. É isso aí. Vocês estão vendo aqui. A gente vai deixar só um pouquinho das imagens. Ela mostrando aqui o seu ateliê, que é gostoso demais. É isso. A vida de uma artista plástica das boas. E você aí acompanhando o outro lado da telinha. E você aí A vida de uma artista plástica das boas.